Cuidado com ele, cuidado irmão Quando vê que é ele, ajoelha no chão O inimigo luta, mas não vai vencer Porque esta igreja tem muito poder O poder que tem, é Jesus quem dá Não adianta o inimigo pelejar Oh glória, com évoa também pode te enganar Cuidado com ele, no seu andar Cuidado com ele, no clarão da luz Quando vê que é ele, clama o sangue de Jesus Oh aleluia, glória a Deus Aquele que habita no esconderijo do altíssimo A sombra do onipotente descansará Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza E nele confiarei, porque ele me livrará do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Ele nos cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas Estaremos seguros, a sua verdade é escuro Não temeremos espanto noturno, nem seta que voa de dia Nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido Somente com seus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios Porque tua, Senhor, eis o meu refúgio O altíssimo é a tua habitação Nenhum mal te sucederá Nem praga alguma chegará à tua tenda, à tua casa Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito Para te guardar em todos os teus caminhos Eles te sustentarão com as suas mãos Para que não tropece com teu pé em pedra Pisarás o leão e o áspide Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente Pois que tão encarecidamente nos amou Também livrá-lo-ei, dali-ei a abundância de dias E lhe mostrarei a minha salvação Aleluia, glórias a Deus Você sabe que mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita Já pensou que maravilha de Deus é esse? Que eles vão cair do teu lado Mas eles não vão fazer nada com vocês Aleluia, glórias a Deus Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido Oh, glórias a Deus Esse é o nosso Deus É esse Deus que nós esperamos E estamos sempre ao lado dele Eu estou sempre clamando por esse Deus Clama a mim e responder-te-ei Ele diz, clamar a mim e responder-te-ei Anunciar-te-ei Coisas grandes e firmes que não sabe Aleluia, glórias a Deus Tem coisas ocultas aí Pra você Você ainda não sabe o que é Mas Deus está deixando essa surpresa pra você É coisas ocultas que vai ser pra você E você vai estar Aleluia, glórias a Deus Sorridente com essa bênção que Deus está guardando pra você Na hora exata Ele vai te dar essa bênção, irmão Pode crer na bondade do Deus vivo Ele vai dar essa bênção pra você Na hora certa Aleluia, glórias a Deus Porque há tempo pra tudo Debaixo dos céus e da terra Há tempo, aleluia Tempo de sorrir Tempo de cantar Tempo, aleluia De plantar, de semear Oh, glória a Deus Glória, glória ao Senhor dos Exércitos E Deus nessa hora Tá, aleluia Com a mão aberta Estendida Para te abençoar Para te guardar Para te dar Aquilo que você está precisando Você está precisando À vez é de um emprego bom É, porque o clima anda ruim Ele está esperando um emprego bom Deus vai te dar esse emprego Você vai Aleluia, glórias a Deus Você vai ganhar aquilo que você precisa Tá querendo Deus é um Deus, aleluia Que luta e vence as batalhas Glórias a Deus Aleluia, glórias a Deus Nosso Senhor abençoe cada um de vocês Paz do Senhor Eu salto a todos com a paz do Senhor E uma boa noite para todos Eu quero pedir aos irmãos Continuam orando por nós Principalmente para a irmã Lurdinha Que foi acometida de uma enfermidade Mas está em recuperação Deus está abençoando Eu peço que continue abençoando por ela Glórias a Deus E também nós estamos orando por todos Em nome de Jesus Aleluia, abençoa a Deus Glórias a Deus Louvado seja o nome do Senhor Glórias a Deus Glórias a Deus Glórias a Deus Glórias a Deus Lorde Glórias a Deus Obrigado.